Vamos fazer a atualização do sistema. Infelizmente o rebaixamento aqui da bancada não funcionou como esperado. Teve um acúmulo de água aqui no final e o milho não teve uma germinação muito boa, pois ficou um pouco alagado aqui no final. Subimos um pouco, dá para perceber aí que onde ficou alagado não teve um desenvolvimento muito bom. Mas aqui na parte superior ele cresceu muito bem, raiz saudável e os parâmetros de água dessa semana ficaram assim. Amônia 0,25, nitrito 1, oxigênio 6, pH 7, KH e GH 3 gotas. Plantamos o outro lado da bancada, colocamos o capim. Ainda não conseguimos resolver o vão que a água abre aqui. Tentei fazer aqui, mas abriu de novo, eu nem filmei, porque é a mesma condição da filmagem anterior. Em função do problema da inclinação e do acúmulo da água ali, a água aqui deu uma piorada essa semana, está mais chuva. Nós já fizemos uma correção na inclinação, não está com a mesma de antes, mas subimos um pouco, deve estar com uma diferença de 5 centímetros da inclinação original. Vamos ver como é que se comporta. Vamos começar a fornecer hoje para as galinhas. Desta vez vamos começar de baixo para cima, porque aqui é a parte que vai começar a estragar. A parte de baixo aqui já vai começar a estragar. A parte de baixo aqui já vai começar a estragar. Tchau, tchau. Tchau.